Tô Paulo Branco, médico-proctologista, Vila Nova Conceição, uma clínica, eu tenho alguns anos aqui, muito bacana, eu adoro vir desse bairro, adoro atender as pessoas daqui, sempre simpáticas, generosas, perto de Moema, paciente de Moema, paciente do Planalto Paulista, Ibirapuera, e aqui, a Fátima, não é Fátima, há 30 anos, Fátima comigo, não é Fátima, Fátima há 30 anos, fala logo para a gente, qual o telefone do agendamento, Fátima? 3842-9900, 3846-7973, WhatsApp 99912-2513, pode ligar a qualquer hora, que a gente está pronta para atender, fazer o agendamento, dando toda a logística de como chegar até a clínica do Dr. Paulo. Fátima é muito simpática, viu, competente, está comigo há uns 30 anos, fica tranquilo que ela vai te agendar, se você está fora de São Paulo, né Fátima, às vezes para a gente ver os vídeos que eu operava, fazer cirurgia, você faz toda a dinâmica, né, de hotéis próximos, toda essa logística, né? Sim, tem o Hotel Ibs, aqui na Avenida Santo Amaro, 5 minutos a pé do consultório, tem também... Próximo do hospital também fica, né? O hospital da UNIT, que daqui na UNIT retornam de 20 minutos, e a gente tem lá toda a logística para chegar até a clínica do Dr. Paulo. Vamos ver o consultório, então, olha a consultório, consultório do proctologista, né? Eu adoro o consultório, viu gente? Eu sou um fissurado. O consultório é bacana, né? Você conhece o paciente familiar, né? É bacana, você conhece um pouco do paciente, o paciente viu os vídeos, às vezes está também querendo te conhecer, né? Você já conhece dos vídeos, né? Então, é super bacana, viu? Eu adoro fazer consultório. Pode ter certeza disso. Fátima, um abraço, né? Fátima está aí pronto, esperando vocês, vocês de fora de São Paulo. Hoje eu não tenho um paciente fora de São Paulo, né, Fátima? Paciente de Belo Horizonte, né? E outro de Minas Gerais. Outro de muito bacana, viu? Vieram aqui, paciente cirúrgico, vou operar amanhã ou quinta-feira, viu? A Fátima já montou toda a logística para ele, o hotel aqui próximo, exames precisar fazer, muito bacana. Na cirurgia eu que agendo, tá bom? Bacana, né? Entra no meu canal de vídeos, proctologista do Dr. Paulo Branco, 1.800 vídeos, já vou para você ver. Dá um like se gostou do vídeo, é muito importante para o engajamento e compartilhamento no próprio YouTube. Eu, não sei de atualização para receber a nova produção, proctologista do Dr. Paulo Branco. Agora eu vou ver fotos de doenças anais. Vai no meu site Atras, o único blog no mundo de proctologia, com mais de mil fotos editadas das doenças anais e com 247, um conteúdo escrito de 247 artigos. Rede social, Facebook, Instagram, é só colocar arroba proctologista, tá bom? Aqui é Vila Nova Conceição. Um abraço.